Eu quero ver se o som que ele vai fazer é o mesmo. O cara normalmente está querendo defender. Agora o pescoço está bem do jeito que eu gosto. Eu vou encolher o meu putuveiro aqui. Vou tirar minha perna e vou puxar ele para cima. Vou botar o putuveiro aqui. Trago assim aqui e fecho aqui. Vamos lá um pouco. Vocês acham que eu não entro nessa água fria? Eu sou Sérgio Marimu. Sai daqui e aqui. Essa é a primeira imobilização, né? A tradicional, né? Encostado aqui no quadril dele com o meu joelho. Porque se eu estiver com o joelho longe, é ele que me bota na guarda de novo. O meu joelho está encostado no quadril, meu putuveiro fechado, esse meu ombro pesando. Essa é uma imobilização. Mas quando o cara não consegue chegar nessa imobilização, essa minha mão direita vai vir primeiramente dominar. Por quê? Porque eu aqui ele consegue fugir do quadril e me botar na guarda. Então, se eu for mudar minha imobilização aqui, a minha mão direita vai travar o quadril dele e bota a perna na panela. Com essa perna aqui, ele não consegue me botar na guarda. E essa mão desse lado vai vir para cá. Quando essa mão vem para esse lado da orelha e essa do quadril, eu vou dar uma quebrada nessa mão dele aqui. Eu vou jogar meu peso em cima da cara dele. Normalmente, vai acabar nessa posição aqui. Eu com o braço em cima do um e do outro aqui embaixo com o ombro. Esse estrangulamento que eu tenho muito louco para mim, muita gente faz esse porque é um estrangulamento básico e muito eficiente. E você não precisa se movimentar muito. Essa transição que eu vou fazer agora, eu quero que vocês comecem aqui agora. Vai chegar aqui nessa posição aqui do ombro. Eu vou botar uma mão embaixo da axila e outra em cima do ombro. É isso aqui. Uma mão embaixo da axila e a outra em cima do ombro. Agora, eu vou esticar minha perna. Vou jogar meu peso em cima da cara dele aqui. Então, a gente vai começar de uma maneira. A joelha, quando eu estou no sentido, vem todo o nó que subiu. Eu estou aqui no meu chão de onze horas. Doze horas, onze horas. Uma mão embaixo da axila e outra em cima do ombro. Vou esticar meu braço, minha perna do lado da cara. E vou dominar esse braço dele aqui por baixo aqui, na bola dele aqui. O que é que muita gente faz aqui nessa hora? Vai meter a mão aqui, prestando lá aqui. Sabe quando eu se meto essa mão aqui? A primeira coisa que o cara faz é dominar o teu corpo inteiro, ou por fora ou por dentro. Pode meter mais a mão. Já não consigo meter. Então, o que é que eu faço? Quando eu chego aqui, quando eu boto essa mão aqui na gola dele, eu estico a minha perna. Meu peso sai de cima do peito dele. Meu peso está todo no ombro dele. Se eu estou aqui, ele está com o braço pleno, solto. Aqui, estiquei a perna. Antes a perna esticada não estava essa. Quando eu estico essa, o peso está lá no rosto dele. Quando eu estico essa, o peso está no ombro dele. Essa é a minha mão pra botular. Do outro lado eu trouxe para cá, para o mesmo lado. O coutubeiro meu encolheu e encostou em mim. Agora eu vou fazer isso aqui. Aqui, quando eu fizer isso, tenta segurar meu coutubeiro. Já é. O coutubeiro está encolhido. Agora o que é que eu faço? Estico as duas pernas e vou andando pra cima. Vou abrindo aqui meu coutubeiro. Estranulho. Então, estamos juntos. Estranulho. Estranulho